Olha, a Forest House, vou te falar, esse showroom de fábrica, o que tem de imóvel? E depois, muitas vezes a gente fica em dúvida, né Silvana? Ah, eu não sei se eu vou comprar, porque tá caro? Não. Na Forest House não tem esse problema, que é tudo barato, eles facilitam pra você. E aqui você vai encontrar móveis com garantia até 5 anos dos estofados. 5 anos na estrutura. Na estrutura do estofado. E aqui nunca é caro. Ah, tá certo aí, ela tá falando. Vem e cobra dela, nunca é caro. Se você é caro, Silvana, é mais barato pra mim. Pode ligar pra mim. O preço da promoção eles fazem pra você. Dá uma olhada nesse conjunto aqui. É um conjunto que já faz muito sucesso na Forest House. 2 e 3 lugares. Uma quadra solta, vários tecidos, 5 anos garantia por 10 de 83. Olha o preço, 10 de 83. É barato mesmo. Tem outras opções também. Tem assim, ó, como este, que o pessoal tem gostado muito, a cor é diferente. Inclusive os estofados têm opção de tecido, se quiser, né? Tem, pode escolher o que você quiser. Que preço que a gente vai passar agora? Ó, esse aqui, que tá por R$ 1.390, um sofá que vale R$ 2.500 a 3. Nós estamos vendendo R$ 1.390, deu R$ 10 de 139. Capitone, a mofada solta, linda. Quer dizer, o que há? Você coloca numa sala, pronto, fechou, fez o maior sucesso, né? É uma loucura que eu tô fazendo. E o pacote, que eles sempre têm um pacote bacana pra você. E o que que é? A sala de jantar, né? Que acompanha o quê? O conjunto de sofá, dois e três lugares. Você pode escolher o tecido, se você quiser. Tem também a mesa, né? Tem também a mesa, quatro cadeiras, bufê, quadro de espelho, só por R$ 12,98. Olha, R$ 12,98. Olha, não tem desculpa, não tem por que você dizer, não posso comprar. Aqui na Forest House, com certeza, você compra com facilidade de pagamento e cinco anos de garantia na estrutura dos estofados. Promoção, a semana inteirinha, eles não fecham nunca, eles abrem de segunda a segunda. Pra você ter uma ideia, de segunda a sábado, das nove até as sete da noite. Até as sete da noite. Agora, sábado, feriado, domingo, eles abrem das dez da manhã até as seis da tarde. Vamos passar dois endereços, são vários, mas vamos passar alguns. Passa lá. Vamos lá. Álvaro Ramos, 1717, na Moca, e na Monteiro de Melo, 199, continuação da Nossa Senhora da Lapa. O telefone é 790-1463. Liga que a gente passa qualquer endereço mais próximo da tua casa. Vem porque aqui tem negócio. Fora de raça. Fora de raça. Fora de raça. Fora de raça.